O diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais deixa o cargo depois de atrito com Jair Bolsonaro. Demissão acontece em meio a críticas internacionais sobre o desmatamento na Amazônia. O governo considera os dados do INPE mentirosos. O pessoal lá de fora quando fala em floresta, né? Não fala da floresta dele, fala da nossa. No interior de São Paulo, quadrilha causa terror ao disparar fuzis e explodir banco. Só que o cofre estava vazio. Polícia encontra peças de ambulância que pode ter sido usada pelos ladrões da carga de ouro. Casal de portugueses costurava etiqueta de luxo interno barato e enganava políticos e autoridades do Rio de Janeiro. Em Mato Grosso, o homem confessa 25 anos depois do crime que matou e enterrou a esposa. Os restos mortais da mulher estavam concretados no banheiro da casa. Junto com o corpo, Jairo enterrou joias e documentos da vítima para sustentar a versão de que ela havia fugido com um amante. Estados Unidos rompem tratado de desarmamento nuclear acertado com a Rússia durante a Guerra Fria. Será que agora vai? Daniel Alves, o jogador mais vitorioso da história, faz São Paulino sonhar com tempos de glória. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Novas pistas podem levar até a quadrilha que roubou mais de 700 quilos de ouro do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana. A carga roubada foi avaliada em mais de 100 milhões de reais. Pelo menos 30 homens fortemente armados explodiram uma agência bancária em Limeira, no interior de São Paulo. É a segunda vez em três meses que o mesmo banco é alvo de criminosos. E mais uma vez a quadrilha fugiu sem levar nada. A polícia do Rio de Janeiro prendeu um casal de estelionatários portugueses, que costurava etiquetas de grifes famosas em ternos baratos, e depois revendia tudo para advogados, políticos e autoridades do Estado. A polícia encontrou os ossos e os documentos de uma mulher que estava desaparecida havia 25 anos em Mato Grosso. O marido procurou a delegacia e confessou que enterrou a mulher em casa. Ainda restaria para ser apurada. O governo do Pará vai arcar com as despesas do reconhecimento dos corpos e o enterro dos 62 presos mortos no massacre de Altamira. 22 responsáveis pela repelião já foram identificados, oficialmente acusados e irão responder pelos crimes. O levantamento da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro revela uma rotina de tortura de presos no Rio. Em menos de um ano, foram quase mil denúncias. Há um ano, o filho desta mulher foi preso pelo exército. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, decidiu exonerar do cargo o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Ricardo Galvão. O INPE foi acusado pelo presidente Jair Bolsonaro de divulgar dados mentirosos sobre o desmatamento. Eu não falo nada demais. A Polícia Federal tem 48 horas para mandar para o Supremo Tribunal Federal uma cópia do inquérito sobre as mensagens apreendidas com os suspeitos de invadir telefones celulares de autoridades. Este prazo foi determinado hoje pela Justiça Federal de Brasília. A força-tarefa da Lava Jato em Curitiba afirma que Deltan Dallagnol nunca pediu investigação sobre ministros do Supremo Tribunal Federal e que não reconhecem mensagens que tiveram origem em crimes cibernéticos. A Arábia Saudita vai liberar a emissão de passaportes para mulheres. Os Estados Unidos abandonaram oficialmente hoje um tratado de desarmamento nuclear firmado com a atual Rússia durante a Guerra Fria. A decisão pode abrir caminho para uma nova corrida armamentista. Em instantes, guerra comercial entre Estados Unidos e China faz bolsas fecharem queda em todo o mundo. Fenômeno provocado pela seca e pela poluição deixa o rio Tietê parecido com o campo de futebol no interior de São Paulo. A gente volta já já. A redução da taxa básica de juros anunciada esta semana começa a ter reflexos já no mercado financeiro. Os principais bancos já baixaram juros de algumas linhas de crédito, mas o resultado dessa medida só deve ser sentido na economia no ano que vem. Bolsas de valores em todo o mundo fecharam em queda depois que Donald Trump anunciou que vai impor novas taxas à China. O maior impacto foi no Brasil. O fim de semana será gelado no centro-sul do Brasil. Uma frente fria avança em direção ao sudeste e derruba as temperaturas. O frio já chegou com força ao Rio Grande do Sul. Pelo menos 20 cidades gaúchas registraram chuva congelada nesta sexta-feira. O fenômeno também foi visto em Santa Catarina. Amanhã, essa massa de ar polar pode provocar neve nas serras gaúcha e catarinense. Também amanhã, uma frente fria se desloca em direção ao Paraná e São Paulo, onde os ventos podem chegar a 60 km por hora. Em Porto Alegre, a máxima não passa dos 14. No Rio de Janeiro, tempo fechado e temperatura de 25 graus. O frio chega também a Cuiabá, onde faz 21. Em Rio Branco, termômetros marcam 26 graus. O dia começa com 17 graus em São Paulo, mas à noite a temperatura despenca para 11. O domingo pode ter a tarde mais fria do ano. Um fenômeno provocado pela seca e pela poluição prejudicou a navegação e deixou o Rio Tietê parecido com o campo de futebol no interior de São Paulo. Em outros pontos, Rio Abaixo. Veja daqui a pouco, brasileiros pretendem gastar mais com o presente do Dia dos Pais este ano. Jogador com mais vitórias da história, Daniel Alves, é a aposta do São Paulo para voltar a conquistar títulos. A gente volta já já. O Dia dos Pais está chegando e os brasileiros pretendem gastar mais este ano. A data deve gerar ao comércio um faturamento de 20 bilhões de reais. A vontade é de dar alguma coisa. O Brasil conquistou hoje duas medalhas históricas nos Jogos Pan-Americanos. Lena Guimarães subiu no lugar mais alto do pódio, na estreia da modalidade Stand Up Paddle. No badminton, o ouro inédito veio com Igor Coelho. Com os resultados, o Brasil se consolidou no quarto lugar. Pela Libertadores, o Grêmio goleou o Libertar do Paraguai e conquistou uma vaga nas quartas de final. A vitória do tricolor gaúcho também garantiu um brasileiro na final da competição. E foram divulgadas as datas dos confrontos das quartas de final. E depois de 17 anos jogando na Europa e 40 títulos na carreira, o lateral Daniel Alves voltará a atuar no Brasil e no clube do coração dele, que é o São Paulo. Essa contratação mostra que o tricolor tem um plano ambicioso para voltar a conquistar títulos. O último foi há sete anos. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.